Hehehehe, qual é malhoca? Olha quem é fã do Hoje Que Viaja e já vai deixando o like! Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! 5... 4... 3... 2... 1... Obrigado meu parceiro! Qual é? Olha aí ó! Pensa rápido! Chupou, chupou! Com a boa, com a boa, com a boa! Pivete, você não vai acreditar! Além do meu relógio quebrar, eu tô namorando! Eu tô meio triste com isso aqui, pivete! Peraí, 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 peraí! Peraí coleca, você namorando? Não tá faltando fé não é? Por que eu não posso namorar, pivete? Você é moleque! Você ainda tá cheirando os vagos de negueba, meu pivete! Pra namorar você tem que ser homem retalho! Você tem que ser plantado porque a mulher, assim como os homens, a mulher também trai, viu? Trai! Trai! E se você não pegar visão, você vai ser corno! Você quer ser corno? Não, não, não! Você quer ser igual o brother ali? Não, não! Vigir sua mulher, meu parceiro! Mas como é que eu faço isso, parceiro? Ela entra no mercado e você... Ela entra no beco e você... É ninja! Ó! E aí você fica vinte e cinco horas ligado! Vinte e cinco porque tem que fazer hora extra! Eu sou... Eu vigio minha mulher com um drone! Eita, que escravo! Aqui é ela! Esse pontinho é ela! Grandão é ela! Oi bebê! Oi meu amor! Você tava onde? Tava fazendo a ensina aí! Boa tarde senhoras e senhores! Muito prazer! Eu trouxe aqui esse urso! Esse urso aqui, ele tem com o coração pra vender! Você também usa... Cala a boca! Cala a boca a porra! A gente não gosta de camelô! Se eu quiser comprar alguma coisa, eu vou até a loja! Meu irmão! Mas segura pra ele... Não toque em mim não! Sabe o que parceiro? Porque esse urso aqui... É mulher rapaz! Meu irmão! Esse urso aqui é novidade parceiro! Pai meu amorzinho! Que porcaria de novidade é essa? 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 Que porcaria de novidade? Que porcaria de novidade? Oxe! Quem vai ficar aqui é outro! Eita pivete! Você é cooso! Eu vou fazer um teste! Caralho! Meu grande amor! Caralho! Eu corri mais de 30 quilômetros pra declarar todo meu amor pra você rapaz! Ficou magro pra porra! Meu amor! Eu não posso ter várias mansões espalhadas por todo o Brasil! Eu não posso ter yachts, motos que comam lá um de corrida! Eu não posso ter vários carros de luxo! Eu não posso ter várias ações, várias empresas espalhadas por todo o mundo! Não posso ser bilionário como meu amigo Anderson Saraiva! Mas queria dizer que todo meu amor é seu! Eu te amo minha vida! Eu fiquei emocionada! Então se você me ama a si mesmo como você tá falando... Né Guéba? Sim! Me apresente o seu amigo Anderson Saraiva! Porque eu tô doida pra conhecer ele! Que desgrama véi! Desce que desce e faz nada! Vai quebram! Quebram! Boca de chupa toda! Oi meu irmão! Não desce o Saraiva! Ô meu irmão! Não vou sair não pai! Cadê o meu dinheiro mestre? Vem é hoje né véi! Não é hoje não! Na verdade era mês passado e eu te dei mais um mês de prazo! Eu quero apontar o meu dinheiro! Não meu irmão! Calma! Você vai se ferrar! Quero meu dinheiro porra! Eu vou lhe dar amanhã! Já tá ali na mão já véi! Na manhã né? Eu lhe dou se falta duas horas da tarde véi! Amanhã duas horas sem falta né? Eu dou eu dou véi! Calma parceiro! Espera aí rapaz! Você é algum sucrilho boladão? É rapaz! Pelo sol já são duas horas não mestre? Mas pelo vento é um e meia ainda! Espera aí rapaz! Calma meu! Cadê a porra do meu dinheiro? Ô meu irmão! Vou pra cá! Calma meu! Eu tô sem paciência com você! Calma meu! Eu já te dei um mês, dois meses! Se for pra um ano eu vou matar você meu parceiro! Você já joga meu irmão! Tenha paciência! Que porra de paciência eu quero após meu dinheiro agora! Pronto eu vou buscar véi! Cadê meu dinheiro? Ali ó! Tá vindo ali aonde? Filha da puta! Marra! Vai voer minha! Parado! Palha de coqueiro no verão! Você vai morrer hoje! Não! Você tá me devendo! Não! 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 Pelo amor de Deus! Pera aí pera aí! Quase matava um agora! Acontece que esse safado tá me devendo! Tá me devendo também? Se você matar eu não vou ganhar meu dinheiro! Ah! Você tem que me... Pera aí pera aí! Pera aí pera aí! Ele tá te devendo e tá me devendo? Eu vou matar ele agora! Você quer morrer? Não! Seca! Vai morrer pra aprender a pagar macho! Ei! Bota a cabecinha! Opa! Ai louco! Meu dinheiro! Abaixa a cabeça que doente! Você matou o cabra! Matei! Mato de novo! Eu sou cabra macho! Meu dinheiro! Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Já tem um ano que ele me deve! Ele vai ter que me pagar! Ele prometeu que ia me pagar! E agora? E agora eu vou atrás dessa porra desse dinheiro! É? Puta porra! Pera aí que parada! Eu sou otário! Marquei um PTA! É otário! Eu vou atrás da minha porra do meu dinheiro também, meu irmão! Rapaz aqui ó! Porra! Porra véi! Eu vim parar foi no inferno, meu irmão! Porra! Porra negueba! Porra negueba! Acabei a porra do meu dinheiro, irmão! Ó pai que desgrama! Nem no inferno eu tenho paz! Chega no inferno mesmo que você não vai ter paz! Eu vim pra tribular sua vida! Ah! Cheguei! Agora sim! Você veio fazer que porra aqui, irmão? Eu vim infernizar a vida de vocês porque eu sou o capeta! Sou mais fora! Não corra não! Eu vou matar vocês hoje! Mas eu já matei eles! Mas eu mato de novo! Porra! Eita que agostona mesmo! Agora é minha vez! Eita gostosa! Meu marido! Meu marido! Meu marido! Porra! Isso! A gente vai morrer! Não quero morrer não! Epa! Não! Não! Não quero morrer não! Ai meu Deus! Ela é casada porra! Eu vim pra você! Pegar mulher de paixão e dar um asado! Porra! Você que me botou na laranjada porra! Se esconde pra não morrer não! Não! Só! Varoa! Minha... Varoa! Varoa! Por que você tá assim Varoa? Como? Por que você tá assim Varoa? Assim como amor? Que cheiro de cajado sujo é esse aqui Varoa? Na minha casa! Que fedor de fumaça é esse Varoa? É porque eu tava na unção! Não! 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 Onde tem fumaça tem fogo! Tem fogo! Tem fogo! Amor! Tem fogo! É o fogo da benção amor! Isso não é fogo da benção não Varoa! Isso ai é fogo do capiroto Varoa! Isso ai é fogo do sete saiga Varoa! Isso ai é fogo da padi... Que suave é essa na minha cama Varoa! Amor! Oi? Eu tenho que te contar uma coisa muito importante! Me conte! Me conte! Você não sabe o que aconteceu! O que? A sua esposa tava lá deitada ligamente quando de repente abriu uma luz! Uma luz! Abriu uma luz! Uma luz! E caiu dois anjos debaixo da nossa cama! Caiu dois anjos debaixo da minha cama! É! Mas você não pode olhar pra eles! Não posso não Varoa! Não posso não! Então! Se tem dois anjos debaixo da minha cama! Eu quero ver eles saem de lá agora! Agora tem que sair voando! 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 A gente não voa não que a gente ainda é filhote! Pela bênção! Eles vieram abençoar a nossa casa! Abençoar? Solta o campo de nao! Toma! Deixe nos comentários este tag! Tamo junto família Oxi que viaje! Abençoar! Ooooooooooh... Oxi! Nivaiiiage! Tchau, tchau!